Sol forte, calor e tempo seco. Esta época que o goiano mais sofre com o tempo, além da secura, os incêndios urbanos também deixam o ar mais irrespirável. É o próprio tempo. O tempo já tem um problema de cardíaco, realmente fica. Goiânia é conhecida por ser uma capital com muitas áreas verdes, como esta aqui. Locais de lazer para toda a família, de prática de atividade física e até mesmo contemplação. Mas quando chega esta época do ano, de seca, o cenário muitas vezes muda. E fica assim, como a do Parque Bougainville, seco e com focos de incêndio. Os bombeiros têm que fazer uma verdadeira força-tarefa nesta época do ano, para prevenir e combater as queimadas. A gente tenta, de uma maneira geral, conscientizar as pessoas a não utilizar o fogo para limpeza de lote ou mesmo de folhas, para, no caso assim, reduzir a vegetação em lotes. Então, sim, pode provocar o incêndio e esse incêndio tomar grandes proporções e ir para parques e para outros locais que muitas vezes não era o ideal, não era o que a pessoa queria. Só este ano, o Corpo de Bombeiros já atendeu mais de 3 mil ocorrências de incêndios em áreas urbanas da capital, causadas por fatores humanos, seja de forma acidental, como jogar uma bituca de cigarro no chão, ou proposital, como queimar lixo em terrenos. A pessoa joga algum material incandescente mesmo, uma bituca de cigarro, um fósforo aceso, ou até mesmo material em chamas que podem provocar o início, uma faísca, e provocar um incêndio de grande proporção dentro de um parque. O Rafael é um frequentador de parques, e para ele é importante que cada um faça a sua parte. Nesse tempo seco, do jeito que a gente está hoje em dia, qualquer coisa pode provocar um incêndio, então é importante se prevenir, é importante evitar de ficar jogando. Quem fuma, pode fuma e depois apaga mesmo, tenho a certeza que apagou, né? E no caso de se deparar com incêndio em parque, é preciso tomar algumas medidas, até porque ainda não tem previsão de chuva para a capital tão cedo. O incêndio, se estiver em pequenas proporções, pode até iniciar um combate ali com a água, ou mesmo tentando tirar a vegetação próspa, não ocorreu a propagação do incêndio. Mas caso ocorra, ligar o 93 para a atuação do Corpo de Bombeiros. Obrigado.